Hello everybody, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui pra fazer o vídeo mais pedido do canal Que era um vídeo que já era pra ter feito muito tempo Mas, né, um teste Mas finalmente eu estou aqui pra gravar pra vocês Que é como eu edito minhas fotos No caso é como eu editava minhas fotos Porque agora eu já mudei de edição Mas como vocês já tinham me pedido pra fazer o vídeo de como eu editava as fotos Eu vou fazer Se vocês darem muito like nesse vídeo Eu faço um novo vídeo mostrando como é que eu estou editando minhas fotos Combinado? Então eu selecionei algumas fotos aqui E eu vou fazer a edição Como eu fazia antes Que é com fotos mais clean Com fundo branco Que era o jeito que eu gostava muito de fazer Ainda gosto, porém a edição mudou um pouquinho Mas eu vou mostrar pra vocês como é que eu edito Tanto com apps pagos Como com apps grátis E eu espero muito que vocês gostem Então já comece aí se inscrevendo no canal Quem ainda não é inscrito Deixando um joinha aí no vídeo E ativando o sininho pra receber sempre as notificações Sempre que eu passar vídeos novos Nossa, muito sempre Na mesma frase Então vamos lá Eu sempre começo utilizando o Facetune Nele tem várias funções que eu gosto de usar Que é o branquear Que pode tanto branquear o dente Como branquear o fundo da foto Também gosto do suavizar Pra quando eu tô com alguma espinha Ou alguma mancha no rosto Alguma imperfeição Daí eu gosto de usar o suavizar O detalhe Que é pra tipo Como é que eu posso dizer Evidenciar algo na foto Por exemplo, se você quer evidenciar mais o sorriso Mais a boca O olhar O cabelo Ou algum detalhe Tipo uma tatuagem Colar, um brinco Você consegue fazer isso Tipo Selecionando só essa parte ali que você quer Então Ele não vai adicionar esse efeito Digamos assim Na foto inteira Vai Você vai selecionar ali E passar lá o detalhe Só onde você quer E também Pra branquear Eu tenho outra opção Que eu gosto mais de fazer Que é o O filtro que tem ali no próprio FaceTune Que eu vou mostrar pra vocês Então Bora começar Eu vou editar Vamos começar Eu vou selecionar aqui Uma foto Selecionar essa aqui De detalhes Eu sempre uso o tamanho máximo Pra não perder a qualidade da imagem Então Como vocês veem ali Eu venho aqui Em tela E eu vou recortar essa foto Porque Ela pegou um pedaço Do que a gente não quer ali Então Eu vou diminuir Essa foto aqui Eu cortei Agora eu vou em branquear Eu posso usar o branquear Vai fazer esse efeito aqui Vai branquear a coxa ali Tananana Só que Eu acho O outro efeito Que eu vou mostrar pra vocês Mais assim Você pode fazer assim Pintando 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 Daí aqui no azulzinho ali Você vai olhando Pra ver se Tá de seu agrado Ou Se não Eu venho aqui Em Vou colocar Em filtros É P&B Prato Aí eu coloco em tirar Aí eu vou Vou limpar E vou aplicar Só onde eu quero aplicar Eu gosto mais De botar esse filtro Que parece que fica mais branquinho Do que se eu fosse Ele no próprio Branquear mesmo Daí a gente tem que tomar cuidado Pra ver se a gente não vai tirar Ou colocar demais Uma parte Que não Precisa Oh caramba Que merda Aplica Não tá fazendo nada Preencha Vamos lá Vamos tirar Mais fácil Vamos tirar aqui Perna E tudo Aqui no meu casaco Como ele já é cinza Então a gente pode deixar Pra ficar um pouquinho melhor A xícara ali Eu acho que dá pra aplicar também Pra ficar mais branquinha É verdade Aí a gente vai tirar Ali na perna E se passar Aqui a gente vem E aplica Onde ficou Soltando É bom sempre dar um zoom Ali nas partes Que tem Mais dificuldade E daí Pra mais aqui Pronto Agora eu falei Outra coisa Outra coisa Que eu gosto de fazer Aqui É o Detalhe Então eu vou ali botar Detalhes na xícara Na frase Que tem ali na xícara As minhas unhas Bolinhas ali Casaco De repente Eu vou botar aqui Colcha E aqui no FaceTune Que eu fiz nessa foto Foi isso Agora eu vou salvar E vamos para Mostrar pra vocês Um aplicativo Grátis Aplicativo Grátis Que faz esse mesmo efeito De branquear E O detalhe A gente vai em ferramentas Abre a foto Vai em ferramentas Deixa eu abrir a foto Sem adicionar Espertinha É Gênia Vai em ferramentas Aí aqui eu vou cortar Pra faltar Vai em ferramentas Em pincel Daí você pode escolher Mais 10 Ou mais 5 Eu vou escolher Mais 5 Pra não ficar Muito forte Então a gente vai ali E vai fazendo A mesma coisa Que a gente fez Lá no FaceTune Vai passando Vai passando Ó E aqui você consegue ver Onde você passou Já certinho Pra não passar Onde não tem O desistar Então aqui Fica mais fácil Ele vai demarcando Certinho Em vermelho Onde você já Passou o pincel Daí é assim Praticamente isso Não vou fazer perfeitinho Porque eu já fiz lá Mas é só pra mostrar pra vocês Que ele vai branquear Só que aqui Se fizer com muita força Eu acho que ele fica muito artificial Então tem aqui Os pouquinhos ali Pra ele ficar certinho Dá pra ver a diferença aí E daí aqui também tem Aquela opção em detalhes Você vem aqui em ferramentas Detalhes E daí ele vai aumentar E diminuir A diferença desse aqui É que ele não faz os detalhes Na área selecionada Que você quer Tipo Você não consegue só Passar na sobrancelha Ou só passar Em algum outro lugar Ele vai botar os detalhes Em toda a foto Tipo uma claridade Vem Daí você consegue alterar também A nitidez da foto É isso Então agora Depois disso Eu vou para O Darkroom Antes de ir pra Oviscom Vou pra o Darkroom Que é um aplicativo Que creio eu Que só tem no Pra iOS Ou pra iPhone Então Ai não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Ah caramba Aqui Então Eu edito aqui primeiro No Darkroom E daí eu já criei um filtro Ele é legal Porque você consegue Criar o filtro Que você quer Tipo um preset Sabe Então eu já criei o filtro aqui Que é esse azulado E eu vou mostrar pra vocês As configurações Que eu fiz aqui Coloquei um pouco de brilho Amentei um pouco A saturação E daí Eu vesti nas curvas Eu vou deixar aí na tela Pra vocês verem É Os pretos No RGB Pretos em 6% Sombras 25% Tons médicos em 51% Brilhos 77% E brancos 99% Ainda No vermelho Preto 0% Sombras 25% Tons médicos em 50% Brilhos 75% E branco 100% Sombras 25% Tons médicos em 50% Brilhos 75% E Brancos 100% Acho que aqui eu também mexi Só o que eu mexi foi aqui no Azul Pretos 2% Sombras 27% Tons médicos em 53% Brilhos 79% E branco 100% Então foi o que eu mexi E nas cores Eu mexi nas cores Nas cores azuis E nas cores rosa Então eu aumentei no rosa Eu aumentei um pouco a matiz Um pouco a saturação No azul Eu aumentei um pouco a matiz E a saturação também Então ó Aí dá pra ver a diferença A foto ficou mais azulada Que é bem o jantinho Que eu gosto Então eu vou lá salvar Cópia E agora o próximo passo É ir para o visco No visco can Eu vou abrir a fotografia O visco que eu gosto de fazer Os filtros que eu mais gosto Do visco Eu vou deixar aqui na tela Pra vocês Bonicinho Pra vocês saberem Mas eu vou falar aqui também Os filtros que eu gosto Então O HB1 Que eu mostro pra vocês E como é que fica Esse meu pacote É um pacote pago Tá? É o É viscox Pode ser? Eu acho Que é Uma coisa assim Daí ele vem todos os filtros Que o visco oferece Então tem um monte de filtro Mas uns que eu gosto É o A4 Que ele dá uma pegada mais vintage Eu acho legal O A5 eu gosto também Porque ele dá uma azulada na foto O C4 Também Ele é azulado Mas não tão azulado assim Vamos ver o que mais temos aqui Cadê? O HB1 O HB1 O HB1 O S1 Também eu gosto bastante Ele é meio amarelado E mais claro Mais brilho E o HB1 Cadê? Sei pro HB1 Aqui não achei Parabéns Uhul Oh my god Aqui Achei O HB1 Ele tem bastante brilho Então é aquela coisa Que tem que diminuir um pouquinho No caso Demais Então vamos usar Acho que eu vou usar O C4 Vamos usar o C4 Diminuir um pouquinho Botar o 8,5 O que eu gosto de fazer É colocar um pouco de nitidez Eu boto um 4,6 Claridade também Aumento um pouquinho Boto 2 Sombras eu gosto de botar um pouquinho também Pode ser 2 Mais 2 A temperatura eu gosto de diminuir Vou deixar a foto um pouquinho mais azulada Pode ser um menos 6 E a matiz Eu gosto de aumentar Vou deixar a foto mais laçada Então mais 2,2 E olha a diferença E é isso que eu faço É esse Geralmente O que eu faço Depende muito o filtro Depende o filtro Que combina com cada foto Mas geralmente Eu uso esses aí HB1 C4 Todos esses que eu falei E eu sempre faço A mesma coisa Niscidez, claridade Sombra Diminua a temperatura Aumenta a matiz Agora vamos para outra foto No FaceTime também Eu peguei várias fotos aqui Para mostrar para vocês Como é que eu edito Então vamos para a próxima Próxima foto É outra de detalhes Que é Essa aqui A outra coisa que eu gosto de fazer Também é aumentar a claridade No caso essa foto aqui Está muito escura Então eu vim aqui em filtros Em luz Eu vou botar luz clara Aí você vai dosando ali Conforme você acha Que fica melhor Você pode aumentar Ou diminuir E aí eu vou lá em filtros Filtro prata E aí eu vou tirar De cada objeto Aqui Vou tomar dois Não vou fazer isso Vamos lá Vamos lá Pessoal Vamos lá Vamos lá Tem que ter paciência Nessa parte aqui E tem que verificar várias vezes Para ver se não está faltando tirar nada Ou limpar nada Acho que está pronto Olha a diferença ali Da coxa Ela ficou mais farinha Então vamos lá Detalhes Aí eu vou fazer detalhes aqui Da diferença Vamos ver o que mais aqui Acho que é só isso A gente vai vir aqui Salvar E vai lá No Darkroom Colocar o filtro azulado Vamos pegar a foto aqui Aqui Aí a gente vai lá Em azulado Olha como esse filtro já dá uma diferença na foto A gente vai salvar uma cópia Vai lá no VSCO Pegar a mesma foto E vai selecionar um desses filtros que eu falei Qual que fica melhor 4 Acho que é muito escuro 5 Fica muito azulado Vamos ver Tem vários filtros legais O A9 também é legal Vamos usar o A9 Colocar nitidez Qualidade Um pouquinho A sombra Daí tudo vai mudando conforme cada foto As fotos vão precisar de mais nitidez Outras de menos nitidez E aqui ficou a nossa foto Vamos lá que temos mais uma foto para editar Mais uma, mais várias Editar uma celda A gente vai aqui embranquear Fazer o diferente Dessa vez A gente vai branquear aqui O branquear também serve para Mechas Quem tem mechas loiras Tipo eu ali Pode usar uma clareadinha na cabeça Eu gosto bastante de usar o branquear Ou o filtro lá Para quando tem partes amareladas na foto Que eu não gosto muito Então ó Já deu uma diferença aí Já vou tirar um pouquinho da tabela Que ficou demais Aí aqui eu vim suavizar Vamos ver se está tudo certo no meu rosto Vamos tirando um pouco ali das espinhas Marquinhas O nariz aqui também Queixo E aqui do lado Já deu uma diferença Detalhes Eu gosto de vir aqui Botar detalhes nos olhos Muitas vezes Muitas vezes Quando eu estou sem batom Eu gosto de botar detalhes na boca também Porque parece que eu estou vigosa Às vezes E na verdade não tem nada Ó É só detalhes mesmo Que acrescenta uma Uma corzinha Vou botar em um colarzinho também E aqui no Facetune É isso A gente vai salvar Vai lá novamente No Darkroom Vai adicionar o filtro azulado Vai salvar a cópia E vai para o disco São essas três coisas que eu faço Facetune Branquear detalhes Sualizar quando precisa Darkroom É adicionar o filtro azulado ali Que foi o que eu já fiz Você pode fazer o seu próprio também Se é Eu gosto do Darkroom Que ele é tipo o Lightroom Para mexer nas cores Então Você consegue Modificar Bastante as cores ali no Darkroom E visco Que é onde tem os filtros Agora eu vou vir aqui E vou editar nessa selfie Vamos ver Vamos ver o HB1 O HB1 Eu vou diminuir um pouco ele Vou dar uma aclaradinha ali Um contrastozinho Eu vou vir em E te dei Um pouquinho de claridade Sombras Dependendo da foto Você não precisa Botar tanta sombra Então tem que ver muito Qual que é O que a foto necessita Aqui eu vou botar um pouco de Com De temper... Diminuir um pouco a temperatura E aumentar A matiz Olha a diferença da foto já Então Mais uma foto pronta Agora vamos para a última foto Que é uma foto que muita gente Me perguntou Como eu fiz Ela Que é Cadê? Essa aqui que eu usei Eu fiz o efeito Chromatic Do próprio Face Tune Então aqui Eu comecei Usando o filtro Pre... Como é? Baby Prata Eu tirei de mim aqui O resto todo Todo, todo Lá no fundo Eu deixei preto Porque Estava muito A mistura de cores Não sou muito fã De muitas cores Assim Não foram misturadas Que não combinem com a foto Mas A gente deu um jeito Na edição Eu achei que não ia conseguir A nossa foto Mas deu certo Então Olha a diferença Verde, verde, verde A gente deixou tudo Pratinho No fundo Deixa eu só aplicar Ali nas flores Pronto Eu venho aqui Em detalhes No meu olho No meu óculos No meu boca Aqui no brinco E é isso Agora eu salvo Na câmera Eu vou para O darkroom Eu coloco O filtro azulado Então é Faltar essa aqui Coloco o filtro azulado Ó Já deu uma diferença Já Depois a gente vai lá No visco Faz a mesma coisa A gente vem aqui Outro S1 Eu diminuo um pouco A intensidade Deixo 6.8 Adiciono Mitidez Qualidade Aumento um pouco A sombra Não muito Porque a foto Já está bem clara Diminuo A temperatura 1.0 E aumento A matiz 1.2 A gente vai salvar A foto Pode ser o tamanho real Tá bom Para não perder a qualidade Como eu disse A gente vai abrir a foto Aqui no FaceTune E daí a gente vai lá Em filtros Em lente E vamos colocar o efeito Chromatic Então é assim Que vai ficar a foto Se você achar que ficou pouco Você salva a foto de novo Vem aqui E bota mais um pouco Do efeito Chromatic Tá bom? Então Eu acho que eu editei tudo Vamos ver se tem mais alguma foto Para editar Vou editar uma de luz Com o fundo Vamos ver Com a parede Mais colorida Vou pegar Essa aqui Essa foto Essa foto Tá com uma parede Bem, bem, bem Amarelada Então eu vou lá Em filtros Que deu prata Vou tirar De mim Todinha Aqui Tem que dar zoom Para não deixar nenhuma Em branquinho Por aí Tô olhando essa foto Que eu não sei De quem vi esse meu brinco Aqui É isso que eu tô nessa foto Então a gente vai sujando Tudo 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 Pronto Olha a diferença De como que ficou Ficou bem Bem, bem Bem melhor Do que a amarelada No fundo Então a gente vai fazer o que De novo Vocês já sabem A gente vai vir aqui Vai botar o filtro azulado Que já deu mais uma branqueada No fundo Ali E já deu mais um Tchan pra foto A gente vai salvar uma cópia A gente vai para o visco E vai adicionar o filtro Nós vamos usar Vamos ver se o filtro S1 Fica legal Essa foto Opa S1 Vou botar bem pouquinho Nesse filtro O 2 Aí a gente vai lá Vai adicionar a nitidez Vai adicionar um pouquinho De qualidade Um pouquinho De sombra Diminuir A temperatura E aumentar um pouquinho Matiz E olha A diferença da foto Já Dá uma baita diferença E assim Que eu adicionava minhas fotos Então é isso É assim que eu adicionava minhas fotos Quando eu adicionava com o meu feed branquinho Vou deixar aqui Uma foto do meu feed Como era antes São basicamente esses passos Que eu faço E os filtros que eu uso Eu gosto bastante de usar Mais É o HB1 C4 O S1 E o A4 São esses quatro filtros Que eu gosto bastante de usar E eu sempre faço a mesma coisa Vocês viram lá Eu boto o ano darkone Boto o filtro azulado Foi o que eu criei o ano darkone Depois eu boto no visco Coloco algum desses quatro filtros Que eu acho que isso adequa mais com a foto E com a foto A última foto que eu postei ali Que fique mais certinho no feed Eu não tenho muita neura Com esse negócio de organização Tipo Se tem aquela foto Que pra postar Eu vou postar aquela foto mesmo Mas eu gosto de organizar Faz o que eu gosto Tipo Quando eu tenho Várias fotos Pra poder ver Qual que fica melhor Eu vou Usar o 1 Acho que tem tanto pro iOS Quanto pro Android Que você consegue organizar As suas fotos ali Então quando eu tenho várias fotos Eu consigo organizar E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Gostado de ver como é que eu editava As minhas fotos E vocês curtirem muito aí no vídeo Eu vou trazer uma parte 2 Com a edição que eu estou fazendo agora No momento Desse feed aqui Deixa eu foto pra vocês Pra vocês verem Como é que eu coloco O efeito vintage Como é que eu estou editando E qual o efeito que eu estou usando E tal Daí eu vou contar pra vocês No próximo vídeo Tá bom? Se vocês curtirem bastante Então é isso Não esqueçam de me seguir Nas redes sociais E de se inscrever no canal E curtir o vídeo E ativar o sininho também Tá bom? Beijinhos no coração E até a próxima Tchau! Tchau!